E aí eu sou o Nil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sim, você não está vendo coisas, estou aqui gravando o vídeo pra vocês. Galera, Heroes in Genes atualizou. Aê, tiraram as pedras? Não. Mas basicamente, o que eu quero comentar com vocês é que essa atualização meio que era uma coisa bastante requisitada, pelo menos pra mim e pra algumas pessoas que eu conheço, que eles fizeram o seguinte, cara. Eles lançaram aqui os veículos com a opção de você comprar ele só, o veículo em si, né? No caso aqui só a moto, ou então a moto com o sidecar, que é essa lateral aqui. Cara, por que isso aqui é bom? Primeiro que eles tiraram, né? Eles colocaram, na verdade, a opção de você colocar a metralhadora aqui no Jeep. Isso aqui foi muito bom, porque o que acontece? Se você spawna com o seu Jeep, aí entra um desgraçado no seu carro, spawnando no seu carro, e o cara fica atirando pra tudo que é lado. Então sai denunciando a posição, isso é um saco, tá? Então eles fizeram isso aqui, cara, pode ver que eu já desativei. Na verdade, eu nem comprei, né, pra colocar aqui, porque é muito chato, cara. Então o Jeep é pra locomover. Se eu quiser matar alguém, eu desço e meto bala. Não fico atirando na MG34 do meu Jeep. Então isso aqui, cara, foi uma sacada muito boa deles, né? Então palmas pra reto aí, a gente tem que elogiar quando eles fazem alguma coisa decente, né? A mesma coisa, cara, era em relação à moto, né? Pra quem era americano e russo, não tinha problema, porque vocês tinham as motos aí sem o sidecar. E quem era alemão, cara, passava o mesmo problema da questão do cara nascer e ficar atirando que nem um retardado. Mas o principal também é que essa moto era muito ruim de manobrar, principalmente quando eles adicionaram, eles aumentaram o tamanho das pedras. Então era terrível passar com esse troço aqui, esse trambolho pelas pedras e tudo mais, cara. Era terrível, terrível, terrível. E é isso, cara. Basicamente, teve outras coisas, tá? Mas eu acho que o foco aqui, o mais importante, é isso daí. Principalmente, vocês podem ver aqui, ó. Eu não uso a moto, não usava a moto, porque a moto era uma desgraça, cara. Uma desgraça. Agora, né, aqui assim, vamos ver como é que ela vai se sair. A gente vai fazer a compra aqui, tá? Eu vou tirar o veículo... Hum, acho que o anfíbio, cara. Deixa eu comprar a moto logo aqui. Gente, deixa eu ver se a gente tem mais alguma opção, ó. Tem camuflagem nas motos aqui, ó. Bem interessante, ó. Nossa, essa aqui tá meio amarelada demais, hein. Não sei, cara. Remodelaram, tá vendo? A estrutura dela, o layout dela, o design dela tá diferente. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras, só pra vocês... Fica mais completinho o vídeo. Às vezes eu só mostro alemão e a galera... Quase que eu compro. E a galera aqui do meu canal joga de russo, joga de americano, enfim. Então tá aqui, ó. O layout dela. Não sei se tá exatamente assim, acredito que esteja, né. Tá bem bonito, cara. Bem diferente esse jeito meio sujo aqui e tal. Vamos agora ver os russos. Galera, eu tô falando um pouco baixo aqui que minha filha tá dormindo aqui do lado, tá? Olha aí, ó. O russo ainda ficou com três opções, ó. Ô louco, velho. Tá bom. Beleza. Dos jips, galera, só um breve comentário dos jips das nações. Acho que o alemão, cara, sem sombra de dúvida, é o melhor que tem. O alemão não, o americano. Esse jip é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Ele é mais fácil de dirigir. Ele é mais fácil de você manobrar lá as paradas. Ele é mais rápido na subida. Enfim, é o melhor que tem, tá? Só a Alemanha que sempre se lasca. É impressionante. Tá, enfim. Eu vou tirar aqui o anfíbio, vou colocar a motinha aqui no lugar. Deixa eu só colocar o reparo automático, né? Eu aconselho você sempre colocar o reparo automático nas suas, nos seus itens, né? Armas e tudo mais. Porque se você for acumulando, 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 você vai se dar mal, garotinho. Então é isso, galera. Eu já tô na guerra aqui como alemão. A gente vai jogar aqui com a nossa STG. Essa introdução ficou bem longa do vídeo, tá? Mas, enfim. As configurações que eu tô usando são básicas. Olha aí, ó. Se vocês quiserem dar uma copiada, pausa o vídeo e olha. Não tem muito o que mexer, tá? E eu tenho mais um slot aqui, né? Eu poderia colocar mais munição, galera. Vamos aumentar aqui a munição. Beleza. Não vamos usar tudo, provavelmente morreremos antes, né? Mas tudo bem. Vamos aceitar aqui os pedidos. O H2OIO. Gostei, velho. Criativo. E o TheKillerUnderlineG. Estão devidamente aceitos aí. Vou colocar pra procurar a partida aqui. Assim que encontrar, a gente volta. Bom, pessoal. Voltamos aqui. A partida se encontra nesta situação. Vamos apertar aqui F7 para mostrar FPS barra ping. Galera, faz tempo que eu não falo isso. E vamos para o fight. Opa, quase ia nascer aqui no veículo do cara. Eu quero nascer no meio, cara. Vamos nascer na nossa motoca aqui, ó. Bom, vamos ver aqui primeiras impressões. Como vocês podem ver, acabei de comprar. E o que eu posso dizer, galera? A bicha é rápida, cara. Olha isso. Nossa, velho. Que da hora, mano. Finalmente. Olha a buzina. Ah, poderia ter mudado a buzina, né, Reto? Eu particularmente tenho coisas contra buzinas e tudo mais. Acho que tanque deveria ter buzina, por exemplo. Mas, enfim. Vamos ver como é que ela se sai. Ela derrapa um pouco, ó. Tem que saber controlar. Mas nada que seja difícil, cara. Bem tranquilo, bem tranquilo. Ela é rápida até aqui na grama. Deixa o inimigo para lá. A gente está olhando aqui a moto primeiro. Então, está tranquilo, cara. Olha aí, ó. Está aprovado. Tirando a buzina, né? E essa cor, tá ligado? Essa cor está muito, sei lá, cara. Muito chamativa. Acho que, de repente, a gente tem que colocar uma skin mesmo, tá? Porque ela está muito visível. Diferente das outras facções, que ela tem uma cor mais camuflada, né? Ela aqui fica bem visível. Se eu parar ela aqui... Vamos dar uma olhada. É, não sei, cara. Chama atenção. É só saber guardar, né? Mas, enfim. Bom, é isso, galera. Pô, finalmente a Reto fez uma coisa que me agradou, né? Aliás, pessoal, eu estou pensando em fazer um vídeo aí falando se vale a pena realmente continuar com o Heroes Engineers jogar em 2021. Então, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, ou também sugestões de vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários, tá? Eu estou estudando trazer outros jogos para vocês. E a gente vai para o fight. Eu estou tentando fazer uma coisa. Deixa eu lembrar onde é que tem a... Eu acho que eu sei onde tem um negócio ali, cara. Vamos tentar fazer uma coisa primeiro. Antes da gente ir... É... Diretamente para a gameplay aqui e tentar matar alguém, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui em cima. Vou tentar pular daqui de cima, velho. Vai dar? Bom, provavelmente não. Mas vamos tentar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vim daqui de trás. Não... Calma aí. Beleza. Bora. Olha o Lucas aí, ó. Vamos tentar aqui fazer o mesmo esquema. Eu quero ir lá para cima e depois dar um... Tentar jumpar ali, velho. Não sei se está certo. Não sei, cara. Salve killer extinct. Ah... Vamos lá, vamos lá. Eu vim por aqui. Na garupa do barbudão. É aqui? Eu acho que é. Eita, pô. Espera aí que eu rodei. Calma, calma. Galera, eu sei que a gameplay está zoada, galera. Mas é só para testar o veículo, tá? Relaxa aí. Eu vou gravar outros vídeos. Não se preocupem. Ah, aqui ele perde a velocidade. Dá para jumpar aqui? Ah... Perdi o controle. Ah, velho. Eu vou tentar de novo. Eu sei mais ou menos agora onde é que está a pedra. Ah, eu vou morrer. Não, não, não. Não. Sai da frente. Quase que eu mato. Calma, calma, calma. Vamos de novo. E aí, pessoal? O que é que vocês acharam da moto? Deixa aí nos comentários. É bem importante a opinião de vocês. Olha o cara ali, velho. Vou ignorar. Tem muita gente na garagem. Vou morrer. Não, 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 não. Sai, 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 sai. A pedra é por aqui, né? Não, mata não, velho. Mata não. Mata não. Aí, aqui é a pedra aqui. Vai. Uhul. Olha aí, ó. Manobras evasivas, meus amigos. Tá bom, bora para a play agora. Avistei o inimigo aqui. Bora entrar no ponto. Beleza, mataram o cara. Vamos vir aqui para cima. Pegar esse M2 dele aqui, né? Os caras provarem no próprio veneno. Agora a gameplay começa, tá, pessoal? Tá, pessoal. O Tony tomou um tirinho ali para ficar... Que isso, jovem? Calma. Dois inimigos. Três inimigos. Tem que descer. Quatro. Não vai dar a cara aqui. Já passou para cá que eu vi. Beleza. Pegamos o primeiro. Pegamos o segundo. Caramba, tem seis inimigos aqui. Pegamos o terceiro. Vamos jogar a bomba aqui, tá ligado? Ai. Nem precisou. Ô, céus, cara. É, fomos bem, né? Pior das hipóteses aqui. Vamos nascer na nossa motoca de novo, cara. Só faltou um mochilão do iFood aqui. Ô, louco, como assim? É GTA Roly Play agora? Mas, enfim. Parabéns, Reto. Infelizmente, o jogo está cada vez mais com menos players, né? A gente sempre... Sempre quando eu vou jogar... É... Eu geralmente jogo contra os mesmos caras e com os mesmos caras. Tá? Caramba, tinha outro aqui. É... Tem gente... Tem pouca gente, né? A variedade é pouca. Dependendo do horário que você vai jogar, vai ser partida gringa. Então, geralmente, o que é que eu faço? Eu coloco pra jogar uma partida de guerra. Geralmente demora bastante e acha... Muitas vezes é ping alto, né? Partida gringa. Eu quito e procuro partida stage, de combotes mesmo, né? É o jeito. Aí, às vezes, eu entro e ainda assim é gringa, né? Aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí, eu vou, troco a facção e tento jogar de novo. Morri. Tá ligado? E vou fazendo isso, cara. Hoje mesmo, pra gravar esse vídeo aqui, até que foi rápido. Achou a partida de guerra e serve do BR. Ué? Não entendi isso agora. O cara veio de onde? Enfim. Mas é isso, pessoal. Depende também do horário que você joga, né? Eu tô jogando aqui, são 9 e 37. Dia 28 do 9 de 2021. É o horário que dá pra gravar, tá ligado? De jogar. Minha filha dormiu agora há pouco, então corri pra cá pro PC. Pra poder fazer a gravação do vídeo. E é isso. Eu tô jogando outras coisas. Tenho jogado Valorant. De vez em quando eu jogo Rainbow Six e por aí vai. Heroes realmente é uma vez perdida que eu tenho jogado. Mas é aquele negócio, né? O Heroes in Genes é um caso de amor e ódio, tá? Eu nunca passo muito tempo sem... Ah, velho. Eu nunca passo muito tempo sem jogar. Eu sempre volto a jogar, pelo menos uma partida. Ó, de ré ela sai. Enfim... Eu queria pular ali de novo, galera. É, tá bom. Não vamos inventar moda, não. A partida já vai encerrar. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, né? Alô, Osvaldo! Chama o Toca aqui. Pegamos um, pegamos outro. E morremos pro terceiro. Ah, bom. Foi bom. O pessoal pede também pra eu jogar Hell Let Lose. Sendo que, sei lá, cara. O Hell Let Lose é um jogo que... Não tem muito público, tá ligado? Não é um jogo que me agrada. E não tem muito público pra assistir. Então, não sei se compensa trazer gameplay aqui pro canal, né? Eu joguei duas vezes só. Que foi exatamente quando tava... Foram os dois vídeos que tem no canal. Faz muito tempo. Disseram pra mim que o jogo mudou bastante. Não é mais aquilo. Né? Enfim. Vai dependendo do que a galera quer, tá ligado? O que vocês quiserem aí, a gente vai tentando adaptar o canal. Beleza? Eu sei que eu passei bastante tempo aí sem gravar, galera. Mas é porque... É complicado, velho. Pra quem não sabe, a minha casa foi infestada por cupins. Então, tô travando uma guerra absurda aí. Comentei com a galera no Discord e também no grupo do WhatsApp. Então, assim, é difícil, cara. Vida de pai é bem corrido. O cara que trabalha, que estuda... E que tem filho pequeno, né? É complicado. Vamos lá. Vamos tentar não morrer, né, velho? Tô morrendo muito. Tem inimigo vindo por aqui. Como é que tá caindo? Poderia pegar minha moto de volta, né? Seria interessante fazer isso. Mas agora eu tô aqui, eu vou a pé. Eu troquei a faca pela chave. Porque você consegue matar, né? Também metendo a chave na cabeça do indivíduo. E você, de certa forma, ajuda seu time. Se tiver um tanque aí fumaçando no seu time. Você consegue dar um helps pra ele, tá? Isso é interessante. Ó, o cara tá brabo, hein? Matou os dois, velho. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Galera, não fiz nada nessa partida. É só morrer. Mas foi pra... Olha aí. É só morrer. Mas foi só pra mostrar pra vocês aqui realmente a novidade aí do jogo. O veículo novo. É bom ver a reto atualizando e colocando coisas aí no jogo. E vamos torcer, né? Pra quem sabe eles... É... Removam as pedras aí. E mexam no... Na otimização do jogo, né? Porque eu sei que muita gente parou de jogar porque o PC não roda mais. Roda GTA, roda Rainbow Six, roda outros jogos pesados. Mas esse jogo aqui não roda. Então vamos torcer aí que é reto. Abra os olhos pra que o jogo não morra porque a gente gosta do jogo, né? É... E queremos aí que ele permaneça aí por muito tempo na ativa, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Tchau.